Os ping estão um pouquinho altos mesmo, né? O Cache voltou, hein? Ah, o ping do Dawn é esse mesmo Tá valendo agora, né? Tá valendo Valendo, o spawn já se posicionou pra ser o primeiro Spawn na frente Ih, veneno e lixo É, isso aqui Cadê o pessoal da STA formando a fila Oito milhões de pessoas acompanhando Essa aqui andou bem ainda agora É filhinha, um cada vez Tem um Archer que andou ali Por que eles não estão ainda? Tá faltando alguém? Falou tá de Archer? O Gucci tá de Archer Mas acho que ele tá confiando muito no spawn Tá bom, vamos Vamo lá Não pegou nem uma conta de spawn WTF? Não, para com isso O que que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Um... Ih, pistolou, hein? É... Tá... Ah... Ih, rapó O artista ficou bravo Ok Ao vivo Reseta... Recupera a vida O que que faz? Reseta o server? Reseta o server Reseta o server Os poucos As percadenses Uh... Pegou o menor charmes agora, hein Pagou o menor charmes agora, hein? Vai embora Vai lá, spawns Vai tomar uma na caça, spawn Spawn e... Lucifer! Simão fake... Vários golpes bugados... É, spawnou meu! Ih, rapaz... Funcionou esse match, velho Prendente, o duelo Nossa, dá um erro! Dois hits ali custou esse Tamino, velho Belo duelo... Mais um Ombro conseguiu um repost Encaixou um Fate em Overhead Mais um hit Mata o SP, bralhando muito bem, eles vão bralhar bem o Fenty. O pessoal não tá vendo o repost de Slash da Polyhammer não. Belo Fenty, mas errou a execução, errou o back hit, gastou estamina. Tem que aproveitar aí esse cara. Conseguiu o repost ali? Um hit. Ah, o que? Eu concordo! Fentaram um na cara do outro, deram o fente de pé, um pro outro. Nossa, nice footwork. Muito boa a apresentação, que belo doelo. Os dois foram um golpe, né? O primeiro que estudou. Um cumprimentou, não quis saber não, o Zerf já foi pra cima. Os dois estão ficando sem estamina. Um belo back hit, muito bom. Errou o range, foi punido. Caiu no frente, mas conseguiu escapar. O Vini tá se acelerando, hein? Nossa, que double pair lindo do Vicarious. Outro double pair. Isso é blind? Nossa, nice. Muito bom, um contra um. Ahhhh. É, foi uma pena, o Vicarious tava por um hit. Começou. Primeiro confront, provavelmente aqui na escada. O Gucci já tá posicionado na escada pra atirar. Ele já matou o Archer. Uma defesa bem avançada, né? Sim. É que só tem dois pontos pra defender. É. Lucifer começou a fight muito cedo. É. Primeiro teamfight da defesa desse cara. E acho que eles vão continuar segurando ali. Vamos. Próximo wave do ataque, vamos ver. Essa falta um. Teve um TK do spawn. Vamos ver como é que a pessoa da STA vai fazer agora. Conseguiu uma fight. O que que eles fazem de objetivo? Não, o Gucci conseguiu ficar vivo ali. Avançado mesmo. Parece que eles tão levando a defesa pro portão da frente. É. Bom, o pessoal da ataque tá quebrando... Levantou uma escada e tá quebrando o acesso direito ali no... O objetivo lá do fundo. O pessoal da SCA já tá posicionando a muralha. O Gucci ainda tá vivo. O Gucci morreu só agora. Conseguiu ganhar muito tempo, né? O Gucci morreu só agora. Bom, tem dois perdidos da STA na muralha. E aí já morreu. Próxima fight, Felipe. Próxima fight, Felipe. Se der. Tá. Vai dar uma travada no jogo pra tudo aí. Se der. Vai dar uma travada no jogo pra tudo aí. Pra quem tá assistindo aí, eles tem que pegar essa bandeira azul aí no meio, duas delas, tem uma lá no fundo e uma aqui na frente, eles tem que ficar em maioria aí O Vini foi sozinho pra defender junto com o Umer Até um membro desse T.A. preso ali, entre as caixas ali, o acesso lá no objetivo do fundo Ele conseguiu se libertar O Zar fez a limpa Eu tenho 11 minutos, tem muito tempo, o pessoal desse T.A. tem que planejar um pouquinho O pessoal desse T.A. tá avançando lá na escada O Uch acertou mais uma flecha Pegou o Jon Javelin, mas morreu O Vão pegou a backline do time do ataque Eles conseguiram avançar de novo a defesa né Chegando lá na bifurcação na frente O pedaço da escada né, consegue passar no máximo dois players Ali é um bom lugar pra eles tentarem manter o ataque Bem recuado Rolou um T.K. do Vini e a fight vai ficar pro STA Eu acho que o pessoal desse cara vai conseguir spawnar pra defender o objetivo O usuário se juntou seu canal Eu tenho a impressão que eles demoraram demais pra avançar E já deu tempo pra eles respawnarem de novo ARIEL 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 Olha se eles conseguiu Vai ser uma boa conquista Conseguiu pegar o objetivo Conseguiu o objetivo do fundo Foi um belo bait O objetivo mais avançado Mandou um olá no meio do jogo ARIEL 10 milhões de pessoas assistindo ARIEL O que aconteceu na plataforma? O que aconteceu na plataforma? La ARIEL É uma boa jogada ARIEL Um belo marchado Astenção Essa fighting, eles estão com對不對 festos Com minoria numérica Não foi um bom engage Dá um abraço pro Kong aí que tá assistindo Foguizeira Opa Fala É o Sympathize Ele abandonou a partida Mas não sei se ele caiu Um beijo pra Ariel Beijo pra Ariel Nosso grande e pequeno arqueiro Ele não tá em teste? Tá em teste Fala Ariel, você tá aqui Fala alguma coisa, irmão Mas fala em português É Por que que o Mordekar não tá conseguindo falar? Quebrou o microfone? Ele é difícil, né? Tem hora que ele Desce o misto Fech Fech Tchau 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 Tem carinho, Ariel. Não. Tem carinho. Acho que dá tempo de pedir uma pizza. Não. Quer que mui o nick dele para Chile? Spalponema. Spalponema. E olha, o Ariel escolheu o Chile. E? 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 Por um momento eu li Black Stauber tentando. Mordecai, ajuda o Mordecai. Vai ficar gravado. Vai, Mordecai, entra lá. Vai, ajuda a cela. Faz um plove e bora. User joined your channel. Ô, Ed. E aí, Ed? O Ed é duroso. Ele mesmo. Olha. Você tá gravando pra tantos milhões de pessoas. Entra lá, Ed. Presta. Tem, tem. Dá um beijo pra meu pai, pra minha mãe e pra Xuxa. Beleza. Tá registrando. Cadê? O Morgano tá aí também? Não. Tá jogando pubs. Tá jogando pubs. Por que tá pausado aí o negócio? O que aconteceu? É, tá faltando um integrante do... Da STA. Um... Eu esqueci o nome. Mas ele tomou o disconnect. E o pessoal acho que não tá conseguindo ver essa coisa. Tá chamando um outro cara. Para completar o time. Opa, entrou o Black Star. O Black Star entrou na partida. Não sei nem quem são os caras aí. Não, também não sei nem quem são os caras aí. Chegou o Black Star. O Black Star joga bem. Muito bom, esse time vai estar aí. Tá jogando bem. Aqui, só tem um 4, 3, 2, 1 ali. É, resumo da partida. Falta capturar o objetivo do meio. Tem 8 minutos pra capturar o objetivo do meio. Canhão é o time fight. A senha desse servidor aí, eu posso entrar? Ah. Se você for ajudar, narra, pode. É verdade, é verdade. Obrigado. 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 O pessoal da SCA tá defendendo o murado. O Dred, avisa no chat que o Ed vai entrar. E deixa eu entrar. Olha esse time do autista. O Ed vai entrar, Ed? Pretendo. O Ed está com dificuldade. O Umbrus se virou bem. Não sei a senha. É, manda a senha pra ele, Black. Ah, ok. O meu ping no Sheen é deplorável. O meu Shebray. Só lembra que ele tá no stack, hein? Ele tá conseguindo. Tem uma morgue rindo. Nada, chora. Chamei a Leipadajá também, pô. Tá no pub. O pessoal tá te chamando pra assistir o campeonato. Olha, o pessoal desse cara ganhou uma fight 4 contra 2. O campeonato do fim do Sheever. Não, olha. Só tem aqui. Tchau, good bye, Sheever. O que é que ele tá jogando? A defesa tá muito avançada. É o time do autista contra o outro aí que eu não conheço. Mais um TKzinho, Zorv. 4 contra 2. Outro TK. O Black é o narrador, né? É, meio improvisado na relação, né? Tá narrando bonitinho. Tá, vai jogar, acho que... 4, pessoal. É, 3 contra 6. É, 3 contra 6. O pessoal deve ficar ganhando tempo, né? O pessoal deve ficar ganhando tempo, né? O pessoal deve ficar ganhando tempo, né? Outro TK. Ganharam? Puxa! Por que que eles não tão avançando? É, eu também não sei por que, mas... Ah, tá, eles tão tudo ali, velho. Eles já tem um André aqui, né? É, eles resolveram esperar o time inteiro nascer. Mas a defesa também vai spawnar. Então... Virou somente uma fight avançada, né? É, quer dizer que a tática de defender a avançada dele deu muito certo, né? É. Dois contra um ali na escada da direita. Vinho levou. Vinho levou. Esse K vai avançar de novo. Quando eles morrerem, eles tentam ganhar o teamfight perto do objetivo. Por enquanto eu tô ganhando certo. Por enquanto eu tô ganhando certo. Cinco minutos. Ah, está a passar de objetivo. Tá rolando sozinho, né? Viu? Tão com vantagem do número que agora está, acho que vão levar o push. O que vai jogar isso? Ganhar o push tem que avançar, hein? O Gucci, acho que só sobrou o Gucci na muralha. O Zarf e o Ariel. O que o Morg tá fazendo? Tá jogando? Só tá assistindo? Morgana, você tá estragando o streaming aqui. 3 milhões de pessoas assistindo. Tá rolando um X1, Zarf. Quase rola um TK ali. Eles estão quebrando a porta ao invés de ir pro ponto. Não, tá rolando uma partida de campeonato. A última partida. O time desses carros já voltou para o time daquele time. O pessoal que desmoveu na... Tem um pessoal separado da STA. Tem um pessoal separado da STA. 3 minutos. Dá tempo. É só a STA fazer uma wave. E não tá sozinho, igual o nosso amigo ali, o Lucifer fez. O que, no qual, é o Lucifer fez? E, no final. Nossa! Vamos for sozinho! Não pode não botar sozinho! É agora! Ixi! Rolou um... quase... ...tem damage ali. Muito grande! Eles deveriam ir logo, cara! Foi todo mundo atrás da arte! Poxa! O ar não conseguiu morar! Só o Roland foi! O Fall, que é o... O Roland foi sozinho com o objetivo! E depois eles deram uma separada ali pra... Eu sei que dá raiva jogar contra o Ariel, mas não é pra tanto assim! Não é o Ariel! Contra o Ariel! É o Gut! Ah, não é o Ariel? Não! É o Gut de arqueira! É, o ombro tá com 380 de punho! Faz tempo que eu não joga! Queria tá ouvindo o rage do ombro agora! O Sarkhurst tá pedindo mais um salve! O Sarkhurst tá pedindo mais um salve! O Sarkhurst tá bugado! Pela Templas! Pela Templas, isso! É, o pessoal da Templas ainda não marcou o jogo! Tá confundido! O Roland te enfarte! Altissa sozinha! Pela Templas! Corta! Ah! O pessoal da Doctor! O Sarkhurst tá pedindo mais um salve! Eles tão percando muito de neles um ponto logo! Por um momento eu quase achei que o pessoal da STA ia conseguir ganhar, a fight! Isso é o primeiro round, como é que é? É, o primeiro round. O Sir Roland tá ali escondidinho nas costas. Se ele conseguir pegar o objetivo vai ser bonito, hein? Ó, de olho o Sir Roland. De novo ele vai pegar o ponto? É, ele tem companhia de um cara. Quem que tá lá? É o autista. É, o autista. O autista enrolou ele bem. O autista chama todo mundo pra ajudar já. Rolou um TK de um. TK de um. Enfim, é o... 30 segundos, agora é tudo nada. Tem que tentar capturar o... Defender o que pôde. Não, aqui está aí,あの cara. Mais um cara. Até pegar a hora. Não, não dávei você. Não dávei você. Não dávei você. Não dávei. Ah, o Ospa vai mudar o Nicky. Não é? Não, é o autista. É autista? Então pronto. Então tá definido. Eu posso comentar sobre os uniformes, que eu achei maravilhoso. Esse ano eles ganham um pouco mais picante. As teamfights não tão muito boas não. SK levou a primeira fight. Quase todo time morto. Mais um TK dessa vez. Apenas o Viniu morreu da SK. Apenas o meu Xará morreu. Pauvel tá ganhando tempo, cara. Mostra aí. Booty e o Zarf na bandeira do fundo. Tão capturando onde a gente vai no fundo. Booty e o Zarf não. O que você passa com o Cochi? Não sei. Nossa, bela flash do... Ainda não tá jogando. Bom, SK conseguiu pegar o objetivo do fundo. Tão fazendo bullying no Roland ali. E conseguiram pegar o outro objetivo. Mordecai. É GG, né? GG. GG. Não, não. Mas vai acabar. Vai acabar o jogo. Mordecai não tá jogando. Mordecai é um bicho. Quantas árvores até? Pessoal das tetas sem Archer. Um Vanguardia e o resto ficou mais. Tem um caixinho ali, ó. De olho no caixinho de Kung. Escuro. Uma pergunta. Que o que você vai fazer depois no final. Conseguir identificar algum MVP aí? Vou pôr uma pergunta? O MVP, né? O MVP da partilha? Cara, ele tá desesperado aqui. Vou botar um treponema se eu poder jogar. Não sei disso. A gente sempre bota um treponema. Ah, tá. Tô. Não sou. Sem toxicidades. Ô, DK, para de desistir no chat, porque é que eu acessando guerra de. Tá. Tô, o comentário está sincero. Ou não. Sem toxicidades. Sem toxicidades. Sem toxicidades. Nossa, o umber fazendo estágo também. Tá. Sete borrões, dois rodões, com os dois vasos Pode acabar com o comentarista pra dar audiência Comentarista polêmico O artista ficou tão feliz e começou a bater na pedra Acho que ele lagou Falou uma fight no meio da caverna A fight no meio da caverna conseguiu se segurar O pessoal no ataque no flank esquerdo ta conseguindo matar mais um O artista defendendo tudo ali contra três O problema é que chegou um quarto elemento E é difícil Deixaram o Gucci livre pra ir na Na cela A opção deles Queria dizer que a atuação do Gucci com essa roupa Lisa, azul Ta caindo muito bem Verão O Gucci ta falando Ok 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 Oh Já tinha tento que o dread está rindo da morgue ali Eu estava, eu estava, eu estava eu estava rindo dos Who estavam brincando na base onde ele ta caindo machado do outro Eles ta fazendo esse? Eles ta fazendo um tacando machado no shield do outro E o Umbro continua matando, 11 pra 13 Ganhando mais uma fight, vão libertar todos os scouts Fecharam o ultimo da base E o que tu achou do chapéu do zarf? Cadê? Deixa eu clicar nele aqui Meu Deus Totalmente fora de erro Isso aqui, isso é tão 2015 É, 24 minutos por general Eu acho uma falta de respeito E eles já vão pro general Sim Tem um cara defendendo pro general Vantagem numérica total pra esse cara É Foi comentada a vantagem numérica que teve um TK Eu acho que esse push eles vão aguentar Errou o backlit Conseguiu pelo menos mais um minuto de vida Olha o Gute que avisado Essa foi boa Nossa, ele levou Foi lá mesmo, sozinho No meio da... Mateus Aspia se matou A fight vai acontecer ali perto do general A fight vai acontecer ali perto do general O rei tá apanhando Ele morreu Aí G&G No segundo push Esse cara levou E é isso ai Foi um jogo muito bem jogado É O umbro pegou Ficou 12 e 5 nesse Nessa parte O lucifer ficou 12 e 6 Tchau 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 Tchau